Oi galera, é BB Games apresentando para vocês mais um vídeo, hoje teremos a coleção do amigo Rafael do canal Retro Games, lembre-se, canal Retro Games, não se esqueçam de inscrever-se nesse canal, Retro Games RS, canal do amigo Rafael, ele vai apresentar parte da coleção dele no nosso canal e se vocês não se lembram, há pouco tempo atrás eu apresentei parte da minha coleção no canal dele, Retro Games RS após a vinheta Salve amigos do canal, BB Games é, você não entrou errado não, aqui é o canal do BB Games estou fazendo uma participação no canal dele aí, mostrando uma parte da minha coleção em breve eu vou estar fazendo um vídeo para o meu canal, mostrando toda ela então, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal do nosso amigo Beto e deixa aquele like, compartilha o vídeo com a galera aí e é isso aí, obrigado, bora bora para o vídeo bora amigos, começar ali por cima, eu tenho ali um tapete de Play 2 um pense bem na caixa completinho tenho também os tapetes ali do Wii, que daí no caso vem dois tapetes no bando e o jogo tenho um Play 2 FET na caixa completo um Wii na caixa completo, preto né tenho um Play 1 na caixa completo, todos ali batem serial depois eu tenho o X-Play Interactive, um Radical ali eu tenho o Disney Infinity que eu coleciono também lá em cima eu só tenho a caixa do Xbox One, tá eu tenho um Play 3 na caixa completo, a caixinha do meu PSP aí eu tenho também os Disney Infinity que eu coleciono né tenho dois Play 2 completinho na caixa um modelo com fonte interna e externa né um Xbox 360 na caixa essa é outra caixa do One, foi o que eu troquei pela minha máquina de fliperama já já vou estar mostrando também aí ali eu tenho um Mega Drive 2017 em cima dele eu tenho um da EnnaVision 3 todos eles completam ali, dois Cavaleiros do Zodíaco né que eu gostava também, gosto na real só que eles estão guardados que eu tenho que reformar eles é o X-Rio de Dragão e o Seio de Pegasus aí do lado ali eu tenho um Top Game na caixa aqui embaixo eu tenho um volante um volantezinho para vários consoles e a máquina, uma máquina poderosa da Microsoft pois aqui do lado eu tenho alguns Saturnos aqui que não estão todos aqui os meus Saturnos né gosto bastante ali eu tenho duas caixas completas de Super Nintendo uma Super 7 e a outra Control 7 né aí aqui do lado eu tenho o Gamecube ali eu tenho o Actio 7 do NES completo tem ali atrás um Xing Ling da Nintendo no caso não é, é um Famiclone daqueles bem clones de 400 jogos aqui embaixo eu tenho alguns jogos de PC aqui todos originais um Windows Vista original e ali do lado tudo aqui é CD de Saturno Pirata que eu fui gravando, entendeu aqui do lado eu tenho um Play 1 completo na caixa tem vídeo no canal até com manual e nota fiscal da época tenho também esse Multitap também da época tudo licenciado pela Sony aí temos o Iron Man, o Homem de Fé eu gosto muito da franquia da Marvel aí aqui eu tenho os Move tem o Play 1 ali atrás que ele é o modelo aqueles dos RCA tem um Play Fat Combo aí no caso, o Pratinha aqui tem alguma coisa de Mega Drive né Mega Drive com Sega CD, Mega Drive 2 né aí eu tenho Mega Drive, tem esse Mega Drive 3 que eu sei que é o do show do milhão tem esse Mega 1 na caixa completinho tem esse daqui completinho também na caixa e do lado eu tenho mais dois Mega Drive o Mega Drive 4 e o Mega Drive pratinho esse daqui é bom ter esse Mega Mega aí aqui embaixo eu tenho alguns dos meus portáteis tá tá faltando aqui o 3DS que tá comigo na mochila lá porque eu uso ele direto também quando eu tô de folga no serviço lá no intervalo o cara joga né aqui tem um R-Zone da Tiger no caso esse aqui é da Tectoy né aqui embaixo eu tenho uma televisãozinha que eu uso pra teste em vários vídeos meus tem um Play 3 aqui que eu jogo bastante eu gosto muito desse console tem um 64 e rodando o Zelda temos um Super Nintendo Baby que eu deixo pra jogar né aqui eu tenho alguns jogos de Xbox 360 de Play 2 original de PSP e de 3DS aqui eu tenho os Memory Card do Saturno e mais a capinha do Pseudo jogos originais de Saturno japonês aqui tem algumas cópias eu tenho aqui o jogo Riven dublado em português da Tectoy tá aqui 4 CDs tem esse joguinho de Play 3 tem o de Play 4 também tem os de Saturno aqui em cima original americano e tem os meus do Wii tá aqui embaixo eu tenho um Phantom tem um clonezinho do NES da época muito bom também esse clonezinho outro meguinha aqui embaixo nós temos o Turbo Game temos dois Master System 2 um e o dois né aqui eu tenho o Master com vários jogos e tenho o Master 3 aqui eu tenho dois Dreamcasts né aquele dali é VA2 eu tenho que até inclusive fazer recapzinho dele na real eu vou ter que fazer dos dois ainda logo logo vai sair vídeo no canal de recap mais um Mega parece que eu gosto de Mega hein Xbox clássico ali embaixo eu tenho um Xing Ling né um Xing Ling né aqui eu tenho um Atari 2600 tenho um Intellivision tenho um Dacta e tenho dois Odyssey nessa parte da estante pois aqui eu também tenho alguns filmes que eu coleciono né em cima eu tenho alguns jogos de de MVS e aí eu tenho uma caixa também do bundle da Guitar Hero Aerosmith de Play 2 completinho duas guitarras e o jogo aqui uma parte do cenário que eu tô preparando aí pra mim poder fazer meus vídeos de manutenção alguns controles alguma coisinha a mais aqui dentro né aqui atrás eu tenho aqui embaixo eu tenho mais uma televisãozinha rodando aqui um outro Saturno né que é o Skeleton né e tenho mais aqui o meu setup né e agora eu vou mostrar a coisa a coisa boa aqui ó o centro das atenções do meu quartinho ah não mostrei ali em cima também tem mais tem a caixa do meu Play 3 tem outro Play 3 na caixa e tem a caixa do meu Play 4 e aqui tá a obra-prima da casa acho que é porque a galera mais curte aqui em casa isso aqui é uma MVS eu tirei o som dela tá uma MVS eu tenho esses jogos que nem eu acabei de mostrar né e eu também tenho uma CPS 2 dela que ela é original e é a CPS 2 tá e tá aí vou mostrar mais um adendo pra vocês aqui que é o que eu uso pra tapar a tela da Magnet Fliperama negocinho que a minha mulher fez olha só que bacana um tapetinho mas é isso aí deixa um like aí no canal do nosso amigo parceiro do canal Beto Bacelar BB Games aí e é isso aí obrigado pelo espaço Beto e até uma próxima tchau tchau é isso hein galera o que vocês acharam deixe nos comentários tá o que vocês acharam aí na coleção do nosso grande amigo Rafael do canal Retro Games RS obrigado a você Rafael por participar do meu canal com essa linda coleção valeu gente um abraço a todos e fiquem com Deus e aí e aí